Onde está a beleza de uma mulher? No corpo, no rosto, no olhar, no andar ou no conjunto? A beleza de uma mulher é mais do que todas essas coisas juntas. A beleza de uma mulher não está nos padrões impostos pela cultura, mídia e sociedade em geral. A beleza não está no igual, ela está na diferença. A verdadeira beleza é muito mais do que uma simples aparência. Pena que a maioria das mulheres não perceba isso. Muitas mulheres presas aos padrões convencionados pela moda vigente não conseguem enxergar a sua própria beleza, o que dificulta expressá-la. A verdadeira beleza é muito mais do que uma simples aparência. Ela pode expressar-se através da aparência, o que é bem diferente. Mas ela é algo quase que energético. Não, ela realmente é algo energético. Vejo mulheres que não se encaixam nesses padrões impostos e, com isso, acabam por rejeitarem os elogios verdadeiros que recebem. Por não estarem nos padrões, elas não percebem a energia de beleza que emanam, um sorriso fascinante que tem um charme natural ou sua própria exuberância. Assim, elas não acreditam que alguém possa achá-las lindas de fato. Acabam encarando esses elogios como apenas gentileza ou mesmo falsidade. Mulheres procuram se adaptar a uma realidade distante de suas respectivas para serem aceitas socialmente e evitar sofrerem algum tipo de exclusão ou recriminação por estarem fora do ideal. E durante as transformações que se impõem, nada permanece o mesmo. Tudo precisa ser melhorado. A única constante é a frustração que sentem por serem pressionados por si mesmos e pela sociedade, a seguir as tendências e nunca alcançá-las completamente. Pois a verdadeira beleza é uma atitude. Vivemos preocupados com as aparências, por não sermos como os convencionalismos que nos aprisionam ditam que deveríamos ser. É isso que não nos permite mostrar ao mundo o nosso esplendor. A realidade é que não existe no planeta uma maquiagem que consiga embelezar um coração feio. Compreender isso é sumamente importante para reforçar a nossa autoestima. A verdadeira beleza está no interior. Enfim, sabemos valorizar o que somos. Sabemos que nossa beleza é muito mais do que é convencionado ou do que está na moda. É uma forma de beleza, pois é autoconfiança. E não existe nada que deixe a mulher mais bela do que a autoconfiança. E não existe nada que deixe a mulher mais do que está na medida. She praises an image she prays to be sculpted by the sculptor Oh, she don't see the light that's shining Deeper than the eyes can find it Maybe we're made of blind souls She tries to cover up her pain And cut her woes away Cause cover girls don't cry After their face is made But there's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful just the way you are And you don't have to change a thing The world could change, it's hard No scars, so you're beautiful We're stars and we're beautiful Oh, 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 oh Oh, 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 oh And you don't have to change a thing The world could change, it's hard No scars, so you're beautiful We're stars and we're beautiful No better you than the you that you are No better you that you are No better life than the life we live in No better life than the life we live in No better time for you to shine, you're a star Oh, 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 oh E aí And you don't have to change a thing, the world could change It's hard, no scars, say you're beautiful We're stars and we're beautiful